Vocês viram a declaração do Renato Augusto? Ele falou o seguinte. A gente sabe que o time do Flamengo talvez seja o melhor do Brasil, talvez até da América. A gente sabe que é um time muito forte, mas não podemos usar como parâmetro o jogo da Libertadores, até porque o nosso time hoje é completamente outro. A gente está numa subida muito boa, ele falou aí no programa Bem Amigos. Você concorda com o que ele falou, Romano? Concordo com ele, Papa. O Flamengo não deixa de ser favorito na final da Copa do Brasil. Ele tem mais elenco, tem mais qualidade individual, tem mais opções no banco caso precise fazer uma alteração ali. Mas em contrapartida, o Corinthians hoje, Papa, é um time diferente do que foi o da Libertadores. O Renato Augusto não jogou o primeiro jogo, ele estava contundido. E no segundo jogo, o Vitor Pereira, no meu entendimento, ele erra também em não colocar o Renato Augusto desde o princípio da partida. Quando você vai com o Rony no teu meio campo para tentar segurar o Flamengo, e ainda mais o Flamengo tendo uma vantagem de dois gols, feita no primeiro jogo em Itaquera, você limita a tua chance de poder ter êxito no jogo em 45 minutos. Porque o Rony entrou mais para estragar o jogo ali, estragar talvez aí as jogadas que o Flamengo pudesse criar no campo ofensivo, do que criar alguma coisa pró-Corinthians. Então, para mim, o Vitor Pereira, naquele ponto ali, ele foi extremamente infeliz na opção dele. E quando o Renato Augusto entra no segundo tempo, o Corinthians começa melhor. Só que aí, cara, aconteceu aquele negócio, contra-ataque, o Corinthians precisando fazer dois gols em 45 minutos, abriu o time, o Flamengo no contra-ataque, desceu e matou. Aí, com três gols, ficou difícil. Mas hoje o Corinthians, Papa, sinceramente, ele vive o melhor momento nas mãos do Vitor Pereira. O Renato Augusto, depois da lesão, ele voltou jogando um futebol que o credenciou a ser ídolo no Corinthians, muito distante daquele Renato Augusto pré-lesão, que não estava jogando bem. O Renato Augusto, hoje, é um jogador que joga muito mais próximo da área do adversário, não tendo que vir buscar jogo no campo de defesa, como ele tinha que fazer no momento. É o principal jogador do Corinthians, você considera? Hoje é. Hoje é, fato. O Renato Augusto, hoje, é um jogador que joga muito mais próximo da área do Vitor Pereira. O Renato Augusto, hoje, é um jogador que joga muito mais próximo da área do Vitor Pereira. O que é isso?